Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se está me seguindo agora, chegou no canal por agora, meu nome é Renata, trago resenhas, dicas semanais sobre tudo que envolve o universo capilar. E quem me conhece, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a louca do pré-shampoo. Eu não consigo ficar sem fazer pré-shampoo antes de lavar meu cabelo depois que eu acostumei, virou um vício e eu comecei a notar um resultado muito bom com o pré-shampoo. Então eu descobri um produtinho que não tem preço acessível, não tem mesmo, mas que eu fiquei curiosíssima para testar justamente porque tem o preço elevado e eu falei, o que é que esse produto tem de mais para custar esse valor? Eu quero descobrir. Meu cabelo, por ser muito fino, acaba embaraçando muito quando eu utilizo o shampoo. Então por isso que eu tenho que fazer pré-shampoo. E eu tenho também o objetivo de encorpar mais o meu cabelo, essas pontinhas, deixar mais volumosas. Então o que acontece? Sempre faço pré-shampoo colocando mel, porque falam que mel encorpa bastante os fios. E aí um belo dia, entrei na internet e fui ler sobre o produto Night Spa da Truss, que é a resenha de hoje. Então eu vi vários comentários de pessoas falando que é um produto que ajuda a encorpar o cabelo e é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. Então eu falei, vou comprar esse produto, vou testar e ver se é isso tudo mesmo. Então hoje eu vim comentar com vocês e falar todos os detalhes sobre esse produto. Espero que vocês gostem da resenha, já deixa aquele like para me ajudar e é só continuar assistindo ao vídeo. Então estou aqui com o meu Night Spa Serum da Truss. É este produto numa embalagem bem séria, bem sofisticada, achei bem linda. E tem esse aplicador de borrifador que é maravilhoso, eu amo, tá? O produto contém apenas 250 ml, o que pode ser pouco ou muito, depende muito do seu ponto de vista. Eu estou usando uma quantidade bem pequena porque eu quero fazer esse produto render muitas e muitas aplicações. Como é um produto de qualidade, não precisa exagerar na hora da aplicação. Ele possui uma coloração amarelada, uma textura bem leve, suave. É um produto bem cheiroso e tem a proposta de pré-shampoo, que é o uso noturno com cabelo seco. Vou explicar tudo para vocês mais à frente. É um produto que tem a proposta de fazer hidratação e reconstrução ao mesmo tempo. Os principais ativos deste produto, uma cera 100% vegana, ceramidas, óleo de buriti e vitamina E. Este é um produto indicado para todos os tipos de cabelos. Qualquer pessoa pode fazer o uso do Night Spa. A sua proposta é de promover uma blindagem nos fios, mantendo todos esses nutrientes que eu falei dentro da fibra capilar, promovendo brilho, maciez para o cabelo, ação antifreeze, deixando os fios assim mais encorpados, mais volumosos. O modo de uso noturno, aplica antes de dormir com o cabelo seco, mexa a mexa, uma pequena quantidade de produto. Durma com ele no cabelo. No dia seguinte, lave normalmente como de costume, tá? Eles falam que o uso noturno, que é o tempo que vai dar para o produto agir no seu cabelo. Mas claro, se você quer usar durante o dia, você pode aplicar também e deixar agir algumas horas, tá? O uso noturno é mais efetivo porque você vai deixar mais tempo no cabelo. Mas nada te impede de fazer o uso em outros horários também. Exemplo, você faz academia e seu cabelo costuma suar bastante após a prática do exercício. Você pode usar um pouco do Night Spa para poder fazer a proteção contra esse suor, porque o suor é composto por sal e sal agride, resseca o cabelo. Então, esse produto vai fazer essa proteção. Você pode aplicar antes de ir para a academia, para quando você chegar, você lavar o seu cabelo. É uma ótima opção também. E agora, comentando para você sobre esse produto. Valeu a pena o investimento? Porque não é um produtinho barato, por ser um pré-shampoo. Eu pensei muitas vezes, poxa, com 10 reais, com 15 reais, eu faço um pré-shampoo top. Que eu coloco um pouco de máscara, mel, óleo de rícino. Posso colocar gelatina para encorpar o cabelo. Então, faça aquela receitinha caseira. Porém, eu não estava conseguindo, com a receita caseira, o encorpamento que eu desejava. Minhas pontas, mesmo depois de fazer o pré-shampoo, continuavam um pouco ralas. E, minha gente, a verdade é que quando eu usei esse produto pela primeira vez, o resultado de encorpamento já foi maravilhoso. Meu cabelo já ficou mais pesado, mais volumoso, do jeito que eu queria. As pontas ficaram lindas. Então, já testei esse produto várias vezes para vir trazer a resenha para vocês, tá? E eu gostei demais. Dá bastante brilho, maciez. E o melhor, o meu cabelo está mais encorpado. Então, eu estou sentindo esse resultado de encorpamento dos fios, o que é maravilhoso. Então, valeu muito, muito a pena ter investido 140 reais em um pré-shampoo que eu vou fazer durar. Viu esse aqui, gente? Eu vou usar só um pouquinho, porque quando o produto é de qualidade, quando é coisa boa, não precisa aplicar muito, tá? É uma pequena quantidade. Então, eu vou fazer meu dinheiro valer a pena, render bastante, utilizando uma pequena quantidade desse produto. E eu acho que eu não consigo mais ficar sem esse pré-shampoo. Essa é a verdade. Então, eu estou amando o resultado. Você já conhece esse produto? Você já usou? Deixe aí nos comentários se você também for fã. Se você ainda não conhece, está pensando se vale a pena investir em um produto que tem um preço elevado. Vale sim a pena. Te convido a testar e depois vem deixar seu depoimento aí nos comentários. Porque realmente é um produto que tem muitos benefícios para o cabelo. Deu uma maciez maior para os meus fios. Deu uma reparação na parte mais danificada do meu cabelo, que é essa parte do meio. Meu cabelo está muito bem tratado. Depois que eu comecei a usar esse e outros produtos de outras resenhas que vem antes ou depois, eu ainda não sei. Mas, enfim, eu estava um pouco descuidada com o meu cabelo, usando os produtinhos bem em conta nele. E não estava vendo tantos resultados como agora. Agora, realmente meu cabelo gosta de coisa boa, de marca profissional. Não tem jeito. Não adianta eu ficar querendo inventar moda e comprar produto de farmácia. Porque meu cabelo não dá certo definitivamente com produtos mais baratos, tá? Essa é a verdade. Não é nenhum preconceito não, viu? Se você aí usa máscaras baratinhas e dão certo no seu cabelo. Que bom! Eu queria que assim fosse com o meu cabelo. Mas, infelizmente, não é. Meu cabelo, ele não agradece com qualquer produto. Então, estou gostando muito. Produto super aprovado. Investimento que valeu a pena. Espero que tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem deixar aí nos comentários. Que será um prazer te responder. Por hoje é só. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo.